Visão de Mercado com Rogério Cabral, oferecimento. Casa Sol, cobrimos qualquer oferta, fale com o Daniel. Alves Hotel, sinta-se em casa. E Alves Buffet, prazer em servir. Bredas Informática, competência e tecnologia a serviço de sua empresa. Colégio Cristo Rei, ensino de qualidade faz diferença. Mv Tecnoclima, seu mundo no clima ideal. Bife Padovan, para todos os tipos de eventos. Terraplanagem é com a Solo Terraplanagem. No programa Visão de Mercado de hoje, você vai conhecer o trabalho do SIM, Serviço de Integração de Menores. Desenvolvido na cidade de Pompeia desde março de 1973, a entidade atende adolescentes de 14 a 18 anos incompletos que estejam devidamente matriculados na rede pública de ensino. O SIM oferece aos adolescentes oportunidade de autopromoção através de oficinas de iniciação profissional, alimentação, reforço escolar, música, atendimento psicológico, esporte e lazer. O objetivo do SIM é trazer esses jovens vulneráveis pra nossa ONG, pra dar uma iniciação profissional a eles, pra que facilite as portas abertas no mercado de trabalho. Nós damos curso de eletroeletrônica, nós damos curso de instalador eletricista, nós damos curso de assentador de tijolos, nós damos curso de computação, nós damos curso de música, e nós damos curso de montador de móveis, marcenaria e hidráulica. O IES, ele é um guia de carreiras, ele é direcionado para jovens, aqui no SIM ele é aplicado para os meninos a partir dos 14 anos. Nós iniciamos no mês de abril, vamos iniciar no mês de abril o curso, e ele vai até setembro, outubro. Durante o curso, os alunos aprendem e descobrem o seu estilo de personalidade, quais são os seus interesses, as suas habilidades, e também definem as suas prioridades na escolha da profissão. E qual que é a importância dele para esses adolescentes? Os jovens, principalmente nessa faixa etária, não sabem o que vão ser, qual a carreira vão decidir no futuro. E quando implantamos o IES aqui no SIM, nós percebemos que ao chegar ao final do ensino médio, eles conseguem ter, além da preparação, e com a cabeça aberta, e definir qual a profissão eles querem seguir. E durante o curso, eles também têm o contato com profissionais de algumas áreas, eles tiram dúvidas em relação ao mercado de trabalho, ao dia a dia daquele profissional. O IES, ele direciona o jovem na escolha da profissão. Então, esses cursos, na realidade, eles são uma iniciação para que quando eles forem ir no mercado de trabalho, em qualquer área dessa natureza, eles tenham mais facilidade, uma vez que já saíram daqui preparados dentro dessa iniciação. A entidade foi instituída em 73, por um grupo de senhoras da comunidade, com o objetivo de oferecer ocupação aos meninos. Naquela época, não era oferecido nenhuma formação profissional. De 97 para cá, nós começamos, então, a desenvolver esse trabalho de iniciação profissional aos alunos, porque antes a gente também não tinha nem condições físicas, de espaço físico, nem condições financeiras, para estar dando a esses meninos. Na realidade, passamos pela horta, depois passamos, os meninos se engraxavam na rua, e a nossa preocupação naquela época era tirar realmente esses meninos da rua para que eles tivessem um lugar para que podessem se alimentar, para que tivesse uma instrução, reforços escolares. Em 97, a entidade começou a oferecer cursos de iniciação e capacitação profissional para os adolescentes. De 97 para cá, houve uma mudança e a gente percebeu que era necessário não só dar o atendimento social a esses jovens, mas também passar a eles a oportunidade de aprender, pelo menos, uma iniciação em alguma profissão. E daí, então, houve a nossa preocupação e a cada ano nós temos desenvolvido trabalhos com parcerias. Hoje, por exemplo, nós temos a parceria do Senai, que dá um suporte aqui com a gente de coordenação pedagógica na parte de formação desses meninos, são eles que certificam a profissão desses meninos, não todos os cursos, mas alguns cursos direcionados pelo Senai. Nós temos uma parceria hoje também com o OASIS, OASIS também é uma entidade, uma ONG também, que traz aos meninos aqui a parte esportiva, a parte de educação física. Nós temos uma parceria também com a Universidade da Família, temos aqui alguns professores que voluntariamente vêm trazer um reforço escolar a esses meninos em matéria de matemática, geografia, história. Então, realmente, hoje o SIM tem uma parceria muito grande com pessoas, entidades preocupadas também com a formação desses alunos. Para que se dê cumprimento aos postulados do Estatuto da Criança e do Adolescente, se fez necessário que a entidade reformulasse sua política de trabalho? Foi necessário, sim, porque tem que estar encaixado dentro daquilo que se pede legalmente. Então, foi necessário a gente estar dando essa reformulada. A seguir, incentivo à participação dos pais eleva a autoestima da família e da comunidade. Se todas as crianças viessem aqui, eu acharia que acabaria até com o problema de drogas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto